Então pessoal, por que que esse cachorro ele pegou o apelido de malandro? Pegou o apelido de malandro aqui ó, aqui é a cobertura de um capim Uma sacaria de capim, esse aqui ele que faz ó, desmancha tudo O que ele quer bagunçar, agora ele tá olhando ali, não sei o que é que ele tá olhando, subindo Farejando ali, sabe o que é pessoal? Ele tá farejando aqui de cima do pau Olha lá ó, tá vendo? O quanto que esse cachorro é esperto Ele sabe que o espírito voa aqui por cima da tela e tá aqui ó Olha ele aí malandro, pega lá, olha lá ó Saiu, já saiu, deixa quieto, saiu não, tá ali em cima ainda Vou sacudir aqui, ó, não é um só não, olha aí ó, não tem outro aí ó Quando o outro tá aí ó Pronto, o que acontece? É dessa forma Então o negócio dele é trabalhar aqui, nessa área aqui E aí E aí E aí E aí E aí